Hoje eu estou aqui na Exposende com Pedro Melo e Rafa Matos e eles vão participar de uma ação muito legal em parceria com a Exposende, né Rafa? É o Pisando Por Aí com a Exposende. Ele é o diário de bordo da gente, a gente vai fazer uma exposição em Berlim, Pedro vai fazer uma exposição em Londres e a gente vai fazer o registro da nossa movimentação por lá. Cada lugarzinho que a gente passar, a gente vai estar lá tirando uma foto e a colocando em todas as nossas redes sociais. A gente está até na Exposende. Que massa! E hoje a gente vai escolher os sapatos que vão acompanhar os meninos nessa aventura. Vamos lá então, né? Tem muito, né? Pra todo gosto. Tem couro, botinha, tem outro mais arrumadinho, uma textura, um tecidinho ali, parece muito um jeans. Aí tem um mais esportivo também, super bacana. Eu prefiro muito mais os camisados, assim, do que os mais corpios. Então, pra viagem a gente tentou ser um pouco objetivo, porque não dá pra levar muita coisa na bagagem, né? Tem que ser objetivo mesmo. Então acho que a quantidade de sapatos que a gente escolheu vai cumprindo, vai? Então vamos lá, a primeira escolha. Rafa, mostra o que você escolha. Eu curti esse aqui. Ele nem precisou de parar a viagem, né? Aconteceu, já botou no pé. Adorei ele mesmo. Eu já vim descalço, porque era já poder sair daqui, entendeu? Daqui. Pedro também. Também. Tá aqui. A primeira escolha já tá calçada. Esse aqui é a segunda escolha, Rafa. Por quê? Eu gosto muito porque eu tenho, eu gosto muito de tênis esportivo, assim, ele tem essa sola bem confortável. Eu pretendo andar por lá, aproveitar bastante caminhando, andar de bicicleta e aproveitar que lá é verão, então pretendo estar usando ele bastante. E você, Pedro? O que eu peguei foi esse daqui, que é mais... Um esporte fino, será que a gente pode classificar ele assim? É, exato. Por aí, ele é um cano alto, eu gosto dele... Ele é um sapato descolado, só que importa. É, isso aí. Por acaso o Pedro Nelly me imitou, né? É. Pedro imitou você. E quem foi que imitou quem? Não, acho que eu imitei ele mesmo. Super Gêmeos. Ativar. Esse é o mais modernoso, assim, que a gente deixou. Ele é jeans e tem um cadarço bem fininho. Eu acho que ele é bem... mais moderninho, assim, né? Super versátil, né? Exato. Porque a gente pode usar ele... botou uma calça, fica mais arrumadinho. Se tiver de bermuda, ele também cabe. Dá só pra entrar na tendência de colocar um look total jeans, né? Dá, também. E a outra escolha de vocês? É, por fim, eu peguei o mais comum, assim, pro dia a dia, pra andar, pra cair pra lá. Isso aqui eu acho que ele vai cumprir bem o papel de andar todo dia. E essa cor, uva, ela tá na moda. Exato. Então você vê logo que Pedro é uma pessoa informada e entendida do assunto. Pois é, né? Agora é esperar os dias passarem pra gente viajar logo e usar isso tudo. Sai pisando por aí. Então pronto, sapatos escolhidos agora é colocar o pé na estrada. Exato. E a gente vai ficar aqui acompanhando essa aventura. Os sapatos que os meninos escolheram todos são da Coca-Cola Shoes. Não é isso, Rafa? Exatamente. Como é que a gente que tá aqui vai poder acompanhar o diário de viagem de vocês? Tudo que a gente estiver colocando nas redes sociais da Exposende vai estar marcado com a hashtag pisando por aí com o Exposende. E aí vocês podem acompanhar todas as redes, todos os canais da Exposende que a gente vai estar lá. Inclusive aqui no Bem que Tem. A gente vai estar sempre em comunicação. Os meninos vão estar trocando imagens. E a gente vai mostrar pra vocês. Boa viagem. Aproveitem lá. Pedro, Rafa. E semana que vem a gente volta com mais novidades aqui no Bem que Tem. Até lá.